No canteiro central da avenida, enfermeiros, um médico, um agente de combate à dengue e até um bombeiro que passava pelo local tentaram reanimar a idosa. Foram 25 minutos fazendo massagens cardíacas, sem sucesso. Esses vídeos foram gravados na sexta-feira da semana passada, mas só agora vieram a público. Maria Batista da Silva, de 71 anos, morreu a poucos metros de onde morava, no residencial Ville de France, bairro que fica ao lado do Parque Ateneu. Esse funcionário público esteve com a idosa minutos antes desse posto de saúde, quando os dois estavam na fila para tomar a vacina. Eu passei aqui no posto de saúde, que eu também faço parte do grupo de risco, sou hipertensa, e ela estava na fila, entendeu? Estava normal? Normal, normal. Aí ela fez uma consulta com o médico e não sei o que aconteceu. Elis nos leva até o local onde a idosa morreu, a cerca de 100 metros do posto de saúde. O posto de saúde fica a mais ou menos 100 metros daqui. Ela desceu aquela avenida, entrou nessa aqui e veio caminhando a pé próximo aqui ao canteiro central. Quando ela chegou aqui, nesse ponto, ela começou a passar mal. O Elis, inclusive, tinha acabado de tomar a vacina lá no posto de saúde. Ele estava também passando por aqui. Quando você já percebeu que já tinha alguém conversando com ela aqui nesse local? Isso, ela sentou aqui e o rapaz estava fazendo o atendimento lá, veio e parou aqui. Foi quando eu contornei a rotatória e vi, resolvi parar meu carro ali e perguntar se o que estava acontecendo. Foi quando ele falou para mim, ela está passando mal. Aí eu indaguei ela, falei, a senhora mora por aqui? Ela falou, moro, moro na rua 20. Eu falei, não tem rua 20 aqui. Foi quando eu falei para ela, ela levantou, falou, olha meu filho, tem rua 20, eu moro ali na última rua. Quando eu contornei lá e voltei, ela estava sentada, o rapaz sentou ela e ela já deitou. Ele começou a fazer, eu falei, vamos fazer a massagem. O primeiro agente de combate à dengue, que estava trabalhando perto, foi o primeiro a atendê-la? O primeiro a atendê-la. Eu estava contornando a rotatória quando ele saiu daquela casa e veio até ela, entendeu? Aí, logo na sequência, você correu até o posto de saúde para pedir ajuda? Isso, isso. Eu fui lá, busquei duas enfermeiras, imediato, elas saíram pulando as mesas e vieram duas enfermeiras correndo até aqui, porque são 100 metros, até eu contornar meu carro, elas preferiram vir correndo a pé. Quando chegaram aqui e pediram, olha, Elisa, retorna lá e busque o médico, porque a situação dela é complicada. Foi quando você foi lá e chamou o médico? Eu trouxe o médico, aí eu entrei na contramão com o meu carro e encostei aqui. E aí, em seguida, o médico já começou com os primeiros, com os procedimentos dele, foi quando a gente ligou para o SAMU. Aí o SAMU, falando com o médico, e o médico daqui falando com o médico do SAMU, eles mandaram a viatura, cerca de 25 minutos depois chegou a viatura aqui. Mas quando o médico chegou, ele já viu que ela estava numa situação que a gente só tinha que fazer, tentar. Porque quem sabe, né? Os vídeos mostram o agente de combate à dengue tentando reanimar a idosa. Logo em seguida, a enfermeira e o médico fizeram massagens. Este homem de camiseta é um bombeiro. Ele passava próximo à avenida e também tentou ajudar. A coordenadora do posto de saúde diz que Maria Batista da Silva era paciente da unidade. E antes de tomar a vacina contra a gripe, a idosa foi atendida por um médico. Primeiramente, passou por uma triagem, aferiu pressão, olhou a glicemia e estava tudo normal. Passou pelo médico? Aí passou pelo médico, depois então, no final, ela tomou a vacina e foi embora. Quando já estava próximo à sua casa, que ela passou mal. Na manhã desta quarta-feira, uma outra idosa também morreu, logo após tomar a vacina contra a gripe. Maria da Conceição Macedo, de 68 anos, tomou a vacina no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. Ela passou mal quando entrava no carro para ir embora. Tanto essa mulher, que morreu na manhã de quarta-feira no setor Pedro Ludovico, quanto Maria Batista da Silva, que morreu na semana passada, tinham problemas cardíacos. Tinha que ela fazia controle da pressão arterial, tomava o remédio, tinha totalmente controle sobre a nossa unidade. A nossa unidade ajudava nisso. Mas outro caso dela ter tido um AVC, foi comentado com algum parente dela que havia tido um há muito tempo. E agora seria o segundo. Nós já temos dois casos em sete dias. O que, no mínimo, desperta atenção? No mínimo, né? No mínimo, alguma coisa tem que ser feita. Investigar, não sei qual foi o procedimento dos exames posterior à morte dela aqui no Ville de France, para esclarecer isso, se realmente tem alguma coisa a ver.